Eu nunca trabalhei em outro lugar, eu comecei na Braskem há 10 anos atrás, eu vim pra cá na área de RH, fiquei seis meses, vi que não era isso que eu queria, conversei na época com a minha gerente, com a minha líder e ela falou, não, tudo bem, eu sei, eu gosto de você que você tem um potencial grande, mas você não está gostando da área, ela me indicou para uma área financeira, eu fiz entrevista e uma semana depois eu já estava trabalhando na área de relações com investidores. Foi fundamental porque desde o primeiro ano que eu estava estagiando aqui, eu já sabia que eu poderia construir uma carreira de longo prazo aqui na Braskem. A valorização de pessoas é muito grande, então se você tem entrega, se você gosta daquilo que você faz, o mesmo comprometimento que você tem no trabalho, você sente esse comprometimento vindo da sua liderança. Então, todo momento que eu quis viver situações diferentes aqui na Braskem, eu tive oportunidades, eu tive oportunidade de sair, estudar fora e voltar, eu tive oportunidade de passar por três áreas diferentes. Todas as vezes que eu acabei tendo essa vontade de conhecer coisas novas, eu consegui conhecer coisas novas. E dentro dessa trajetória, eu posso dizer que eu consegui crescer até que rapidamente dentro da empresa. A Braskem é de fato um excelente lugar para você construir uma carreira.